As aparências enganam. Uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no aeroporto internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Stella Michetti foi detida junto com o namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver quem buscaria. Eles chegaram... Viagra se surpreenderam quando viram a velhinha e o chefe dos inspetores... dizem que os traficantes estão recrutando... que os traficantes hoje em dia estão mais espertos do que antigamente. Estão recrutando pessoas que eles pensam que não seriam presas. A velhinha de 81 anos, numa cadeira de rodas, com o namorado de 56, que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra, foi presa. Uma boa noite, um bom fim de semana.